Todo tipo de marcas e modelos de pneus novos aqui na Top Car e Centro Automotivo você encontra. Não perca tempo com o remolde nem riscado, viu gente? Olha, aro 13, R$ 129,90. É isso que você ouviu. Aro 14, R$ 179,90. Tá barato, não tá? É, então, Top Car e Centro Automotivo. E também tem o aro 15, por R$ 209,90. Top Car e Centro Automotivo.